Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, estamos na página 278. Vamos falar sobre a virtude da gentileza. Gentileza é um fruto do Espírito Santo. E esse fato é muitas vezes esquecido por alguns católicos que parecem pensar que a gentileza é uma mera consequência da efeminação entrando na igreja. Não? Ninguém lamenta a efeminação, tanto quanto Jesus, como veremos em breve. Mas gentileza não é efeminação. É um comportamento de Nosso Senhor e é exigido de todos nós. Uma ilustração simples pode esclarecer qualquer confusão. Considere as pessoas menos gentis que existem. Bebês. Sua falta de gentileza não tem nada a ver com a força de qualquer tipo, pois além de serem os menos gentis de todos, também são os mais fracos de todos. De fato, apesar de quase não ter força, eles imediatamente destroem qualquer coisa frágil que lhes é entregue, já que a pouca força que eles têm é, como a boa e natural para um bebê, sempre se debatendo, aleatoriamente e sem restrições. Inversamente, mansidão e força podem andar de mãos dadas, pois mansidão é força que é cuidadosamente exercida de acordo com a razão. Jesus diz a Luísa, Eu não quero esse coração inquieto. Tudo em você deve ser doçura e paz. Eu amo tanto essa doçura e paz que mesmo que fosse sobre algo grandioso, sobre minha honra e glória, eu não quero, nunca provo maneiras ressentidas, violentas, ardentes, mas sim maneiras doces e pacíficas. Então, estamos fritos, né? Eu, principalmente. Se alguém fala ou lida com coisas mesmo de Deus com maneiras que não são doces e pacíficas, é um sinal de que ele não tem as paixões em ordem. Então, estou ainda precisando mudar, muito. E quem não se mantém em ordem, não pode pedir aos outros. Portanto, tenha cuidado de qualquer coisa que não seja doçura e paz, se você não quiser. Então, todo mundo tem que trabalhar para melhorar, tá vendo? Nesse sentido. Então, o que está faltando? Vamos fazer um exame de consciência. No meu caso, o que eu estou faltando ainda? É essa maneira pacífica, doce. É o que eu mais peço para Jesus. E eu falei para vocês, não estou preparada, não estou, tenho plenamente certeza, não estou plenamente, totalmente, configurada como eu gostaria. Já falei, estou no processo. e até o último dia da minha vida, a gente está no processo. Não tem como dizer que você está, você é perfeito. Não tem como dizer, eu falo para Jesus, não sou perfeita, eu não sou nada, tu és tudo. Eu não sou nada, tu és tudo. Então, Jesus pedindo para que você, né, coloque as suas paixões em ordem. E o que que Jesus tocou no meu coração aqui? Sobre o ressentimento. Maneiras ressentidas, violentas, ardentes, mas ele quer maneiras doces e pacíficas. Então, o que que faz a gente ser ressentido, violento, ardente? Eu sou assim. Eu me considero assim. Né? Eu sou muito atacada na minha casa. Sou muito atacada mesmo. Muito atacada sim, gratuitamente. Gratuitamente. Né? No meu dia a dia, eu procuro ser uma pessoa doce e pacífica. E luto para isso, prudentemente. Faço essa prudência de ser sempre assim. Mas eu tenho um grande problema, uma paixão que reina em mim, que é a necessidade de justiça. Eu tenho isso muito forte em mim, Jesus me conhece, eu fui criada nesse esquema de manter a ordem através da justiça. Né? De, olha, eu sou com você, você tem que ser comigo. Se eu sou com você, você tem que ser comigo. Se eu faço o bem para você, você tem que fazer para mim. Na minha casa, com as outras pessoas na rua, eu não tenho esse problema. Com todo mundo no planeta Terra, fora da minha casa, é uma benção. Gente do céu. Eu, nossa, eu sou a pessoa mais doce que existe na face da Terra com qualquer pessoa de fora da minha casa, do portão para fora. Eu sou perfeita. Mas entrou para dentro da minha casa, eu não acho, assim, é complicadíssimo a relação com a pessoa da sua família, que convive com você, que você ama de todo o coração, que você se entrega para essa pessoa 24 horas por dia. que você, com toda a prudência, toda a prudência do mundo, você trabalha para poder fazer com que tudo seja paz perene. E aí a pessoa, ela é minha metade. Minha metade. Minha metade. E essa pessoa, ela faz totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Tudo o que acontece com ela, ela desconta em você. Tudo o que acontece com ela, ela desconta em você. Tudo o que acontece com ela, ela desconta em você. Tudo o que acontece com ela, ela desconta em você. E quanto mais você bate na pedra, né? Então, eu sou muito humilhada todo santo dia. Tá? Sou muito humilhada mesmo. E eu sou obediente. Eu baixo a cabeça. Eu faço o que tenho que fazer. Mas quando a pessoa vem me, sabe, chamar minha atenção por eu não ter feito nada, aí essa ardência aparece. Essa violência aparece em mim. E esse ressentimento aparece. E eu falei pra Jesus, eu tenho consciência. Todo santo dia eu trabalho isso. Todo santo dia. Todo santo dia, Senhor, esse é o maior sofrimento que o Senhor me deu. Essa é a cruz que eu carrego. Todo santo dia, eu tenho que me elevar, me acender a minha vontade humana de me acusar, de me culpar e de não fazer nada. Essa palavra do livro do céu me dá vontade de parar tudo que eu estou fazendo na missão. Me dá a palavra. Porque Jesus está dizendo uma coisa aqui. Ó, se alguém fala ou lida com coisas mesmo de Deus com maneiras que não são doces e pacíficas, é um sinal de que ela não tem suas paixões em ordem e quem não se mantém em ordem não pode pedir aos outros a ordem. Então, como que eu vou ensinar as pessoas aqui sobre a divina vontade e ensinar a divina vontade aqui se eu não sou? Então, você está entendendo? Se eu quisesse, só essa palavra aqui já é o suficiente para eu falar para vocês. A partir de amanhã acabou o canal. A partir de amanhã acabou o meu trabalho. Eu não faço mais. Mas só que Jesus, Ele fala para mim em todo santo dia. Você está ensinando as pessoas a desejar, a querer viver na divina vontade. E a intenção, aí tem outra parte que é a parte que fala. A intenção é uma onda que cobre todas as imperfeições. Então, uma coisa é Jesus falar aqui que Ele quer uma coisa perfeita. Outra coisa é Ele saber que isso não é de um jeito, não é de uma hora para outra. Ele fala isso para mim constantemente. Não é de uma hora para outra. Não depende só de você, depende de mim. você é limitada, você não é nada, eu sou tudo. O processo que eu estou fazendo com você vai te fazer vencer as suas paixões. Você não terminou de ler os 36 volumes ainda, você ainda está no processo, você ainda está aprendendo como todos os outros. Então, a sua missão é somente ensinar as pessoas a buscar essa vida na prática. a sua missão não é ser a filha da divina vontade Maria Santíssima na terra perfeita, brilhante, reluzente. A sua missão é ensinar a todos a como desejar mais do que a si próprio. E você deseja mais do que tudo na sua vida. Você luta todos os dias contra você mesma. Todos os dias você se eleva, todo dia você sente essa culpa no seu coração quando acontecem os problemas com o seu esposo. E cada dia mais eu estou te formando e te instruindo, te ajudando a cada vez se destruir mais e mais. E essa humilhação constante tem muito valor perante a mim. Esse sacrifício que você está fazendo de se elevar todos os dias apesar de se sentir culpada, apesar de lutar contra si mesma, contra esse sentimento que você fala para você, eu não tenho merecimento, Senhor, eu não posso fazer esse trabalho, eu não tenho merecimento, eu sei tudo, mas eu não faço tudo porque eu sou limitada. O que o Senhor é por natureza eu não sou ainda e você pela graça, é pela graça, se o Senhor não permitir a graça, eu não consigo fazer. Então, eu espero o seu momento, aí Jesus falou, você tem que esperar o meu momento, você ainda está em formação, você enquanto estiver viva, você é uma viajante da terra, você está em formação, não pode desistir, não pode desistir de fazer o bem por nenhum motivo. Então, não é você só ler um trecho do livro do céu, você lê igual a Bíblia, você lê um trecho da Bíblia, você lê um trecho do livro do céu e por causa que você não consegue fazer aquele trecho, você não consegue ainda ver a perfeição em você naquele trecho que você vai abandonar o bem que você está fazendo. Aí você tem que ler todo o livro do céu em conjunto e ver tudo o que tem no livro do céu que vai te ajudar a iluminar esse trecho e te fazer acreditar que você está num processo, que você sabe que você é miséria, que você sabe que você é humana, que você tem falhas, renunciar à vontade humana é um processo contínuo todos os dias, todos os dias você sabe aí como que eu renuncio à vontade humana nesse momento que eu estou, nesse momento de ira com meu esposo, nesse momento ardente, nesse momento de violência, né, que eu às vezes falo uns palavrões, né, falo pra ele assim, eu estou brava com você, para com isso, né, mando para aquele lugar, pode falar. Então assim, né, você não devia fazer isso, você sabe que, eu fico falando, meu marido, você sabe que você não pode tocar nesse assunto, você sabe que você não pode ser assim, você sabe que eu não tolero certas coisas, eu tenho um limite, e assim, ele sabe, ele tem plena certeza que ele sabe do meu limite, ele sabe até onde ele pode ir, e ele vai, gente, ele faz questão de pisar na cabeça mesmo, então ele sabe, toda vez que eu converso com ele, eu falo, por favor, pela misericórdia de Deus, eu te imploro, respeito, você pede respeito, eu te respeito, e toda vez que eu vou falar com ele com calma, depois, ele fala, nossa, é mesmo, me desculpa, toda vez é assim, e a gente se ama demais, mesmo assim, impressionante, a gente acaba de discutir esse assunto, a gente já está se beijando, já está se abraçando, logo em seguida, e ele vem brincar comigo, vem pedir desculpa, vem fazer uma cosquinha, vem e pede desculpa, e fala para mim, desculpa, parece que Deus permite que eu faça isso com você, eu não quero fazer e eu acabo fazendo, eu não quero fazer e eu acabo fazendo, então assim, aí eu fico perguntando, mas o Senhor, ele não quer me machucar, mas ele me machuca, como que funciona isso? Eu tenho certeza que tem a mão do Senhor nisso aí, eu tenho certeza que o Senhor está permitindo para me mudar, para me mudar, e eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo, obrigado, porque o Senhor está fazendo isso, me ajuda a ser gentil, por favor Jesus, me ajuda a amar meu esposo mais e mais, e eu amo muito meu esposo, gente, vocês não tem noção como a gente está sofrendo, eu e ele, porque a gente não pode se beijar nessa quarentena dele, que ele está em isolamento, de 14 dias, a gente, nossa, eu e ele, a gente está com saudade de se beijar, a gente não sabia que o beijo do casal fazia tanta falta, porque a gente não valoriza, quando a gente pode beijar toda hora, a gente não beija, e na hora que a gente não pode beijar, dá vontade de beijar, e uma vontade insuportável de se beijar, e aí, nossa senhora, ontem eu e ele falando, Aline do céu, como eu estou com vontade de beijar, nossa, como eu estou com vontade, eu também, ai, eu também estou com vontade de beijar, e agora a gente não pode, a gente sofreu ontem, e ofertou para Deus, o jejum do beijo, então assim, gente, é impressionante, como assim, Deus, ele é muito permissivo, ele permite que a gente enfrente as nossas paixões, mas ele permite que a gente todo dia veja elas, para colocá-las em ordem, para colocar as suas paixões em ordem, precisa lutar contra elas todos os dias, ela precisa aparecer na sua frente, se você não reconhecer as suas paixões, você não luta contra elas, é como se fosse um mal que você tem que saber que existe, é um mal que desde sempre você tem, é uma doença que você tem, que desde sempre você tem, e doença, Sara, na mesma hora, doença é automático, assim, você pega, toma uma injeção, e já sabe, não é, Jesus, ele vai dando injeções, ele vai dando injeções, até ser curado, até ser curado, então, Jesus fala para mim, calma, tenha paciência com você, perdoe-se todos os dias, essa é a minha divina vontade, perdoar-se todos os dias, perdoar-se todos os dias, e cada vez eu sinto que eu já melhorei muito, antes, antes, quando eu não tinha, não vivia na divina vontade, eu batia no meu esposo, hoje eu nem sei mais o que que é isso, mas quando eu não vivia na divina vontade, eu chegava a bater, a bater nele, hoje eu não faço isso mais, então, vocês estão vendo como as coisas vão melhorando aos poucos, aos poucos, sabe, porque ele provoca muito, ele é uma pessoa muito difícil, né, e ele recebeu isso do pai dele também, sabe, recebeu isso do pai dele, o pai dele também é uma pessoa difícil, então, vai passando pro pai e pra filho, e eu sou uma pessoa igual a minha mãe, minha mãe também é igualzinha a mim, eu aprendi com a minha mãe, então, assim, não adianta, gente, é uma coisa de cada vez, Jesus não faz a gente vencer tudo de uma vez, não dá, ele sabe pra gente quem a gente é, e a divina vontade é você se perdoar, perdoar o seu esposo, pedir pra Deus curar esse ressentimento que você guarda, sabe, porque tem um ressentimento aí, tem um ressentimento, que é muitas vezes fazendo, muitas vezes fazendo isso, muitas vezes, eu perdoo todo santo dia, todo santo dia, mas só que fica aquela memória guardada ali, né, aí na hora que ele faz uma coisa parecida, eu já tô armada, tô assim, dez facada na mão, dez faca na mão, pronta pra tacar de novo, pra poder, sabe, então assim, é isso que Deus tem que tirar de mim, esse meu ressentimento, essa minha defesa, eu preciso querer aceitar, passar por isso, né, aí até a ponto de Deus tá com uma casca tão forte, uma casca tão forte, que quando acontecer, eu ficar totalmente pacífica, totalmente doce, e conseguir vencer, eu tenho 41 anos, imagina, eu sou jovem pra caramba, então ainda, desculpa falar o palavrão, mas eu sou muito nova, muito nova, então a gente sabe que a gente tem toda uma vida que a gente viveu até hoje, toda uma criação, Jesus fala claramente, a santidade, você vai chegar ralado no céu, é aquilo que o Padre Daniel falou, não, a gente não é santinho e anjo, Jesus não, ele sabe que a gente não é anjo, ouvem a pregação do Padre Daniel, eu até acho que eu coloquei essa pregação aqui, na direção espiritual dos Padres, do Padre Daniel, ele fala assim, não vá, a gente não é anjo, Jesus sabe que a gente não é anjo, Jesus sabe que pra ser santo, a gente tem que se matar todo santo dia, é golpes terríveis contra nós, é todo dia, Jesus quebrando o vaso e construindo de novo, é todo dia, é conversão, então a gente vai chegar no céu ralado, 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 então é um processo muito complexo, então não fique desesperado, não fique pensando que é assim, buscar de olhos, viver na divina vontade é justamente reconhecer que você é pecador, reconhecer o seu nada e você matar esse nada todo santo dia e ascender para continuar fazendo o bem, para continuar amando a Deus, e Jesus fala pra mim ontem mesmo, ele falou assim, o maior prova de amor puro por mim que você faz é você perdoar o seu esposo e se perdoar e ascender e continuar fazendo áudios, continuar trabalhando nessa missão e não parar, essa é a maior prova de amor, porque eu sei o quanto que você está sofrendo, eu sei o quanto que você se sente inútil, incapaz, mas você mesmo assim se eleva ao meu grau para poder fazer eu vencer em você, e é essa divina vontade reinando em você, você tem a vontade humana para poder mantê-la sacrificada ao seu Criador, isso é vida na divina vontade plenamente, confia em mim, você está no processo e vai alcançar tudo o que eu quero, em nome de Jesus, eu sei disso gente, eu tenho certeza disso, então vamos continuar, ao ler atentamente essas palavras de Jesus, duas coisas são claras, primeiro, que o seu ensino de que temos um comportamento pacífico, que seja bom, gentil e doce, é o meu sonho, esse é o meu sonho, não é um modo de vida opcional que ele apresenta àqueles que se sentem tão inclinados, mas que essas virtudes são requisitos universais para todos os seus filhos, claro, segundo, que ele não está categoricamente condenando severidade e severidade, mas está dizendo que devemos ter cuidado com isso, para isso abordar raramente, abordagens raramente são necessárias, portanto, alguém que regularmente se vê caindo, né, no vício, né, da ira e tal, que não está vivendo de acordo com essa vontade de Deus ainda, né, não tem que dar justificativas, mas tem que mudar-se e desejar mudar e buscar essa mudança, né, e qualquer santo tem que viver em dando respostas e correspondendo à graça, né, isso não é para dar justificativa por causa da depravação dos outros, por causa da, né, dos outros, a ele é o culpado você ficar jogando as costas dele, não, Jesus, ele fala isso claramente, olha, não é porque ele é o culpado que você tem que ficar sempre, não, eu estou usando ele que é o culpado para te ajudar, então, né, perdoe ele, ele é Jesus, ele é eu, né, batendo na pedra para ver até quando vai acordar, né, a discórdia não depende de nós, mas é imposta por pessoas, né, que vêm até nós contra as nossas ações virtuosas, e, isso é altamente meritório quando nós aceitamos passar por essa, né, por essa situação, né, é meritório, e, para o seu estado espiritual, você ofertar para Deus essa humilhação que você passa, eu quero fazer isso em nome de Jesus, mas sabe o que acontece? O que acontece que Jesus fala para mim assim, no seu caso, o seu marido está errado, e eu quero mudar ele também, eu também quero que ele viva na divina vontade, então, o processo que eu faço em você, eu faço nele também, então, os dois vão acabar mudando juntos, mudando juntos, então, Jesus fala isso muito, você e ele são uma só pessoa, e eu considero assim, então, enquanto um não mudar, o outro não muda mesmo, está conectado, Jesus fala muito isso comigo também, tá, um sinal de que está, uma pessoa está perfeitamente achada e unida a mim, é que ela está unida a todas as outras pessoas unidas, então, isso mostra claramente o que Jesus falou agora para mim, através de mim, que é conectado, a gente é conectado, então, o sinal de que a alma está perfeitamente fechada e unida a Jesus, é que ela também está unida e conectada às pessoas, assim, com nenhum, como nenhuma nota conflitante ou desordenada deve existir com aqueles que são visíveis na terra, também não pode existir nenhuma nota conflitante de ter desunião com o Deus invisível, então, claramente, Jesus está falando aqui, a união minha com você depende da união com o seu esposo, e gente, como que eu faço? Porque se o meu esposo não quer viver na divina vontade como eu quero viver, e ele fala claramente isso nas minhas costas, ele fala assim, eu não quero ser santo, eu quero ser bom, mas santo não, santo, ele não entende como que é isso, ele fala claramente, eu não sou santo, eu tenho consciência e eu sei que eu não sou santo, eu sei que eu vou, e ele não quer, ele não é igual a pessoa que quer ser santo, não, eu quero ser, eu vou lutar para isso, ele não, ele fala claramente, eu não estou preocupado com isso, eu quero, né, ser uma pessoa boa, eu quero ser o que Deus quer dentro do meu possível, mas eu não quero, é, exigir, assim, exigir de mim algo, ele, tipo, ele não quer estudar, ele não quer ler, ele não quer, sabe, se interessar, ele lê a palavra de Deus porque eu fico na cabeça dele, pelo menos o mínimo, né, lê a palavra de Deus, e na missa o básico, porque eu falo para ele, você quer ir para o céu, pelo menos, né, porque, aí eu oriento, né, a minha catequese aqui, mas só que ele não quer essa santidade que eu quero, a mesma santidade que eu sonho, ele não quer, e Jesus quer para ele, e aí eu tenho que ir aos poucos com ele, eu tenho que ir com paciência, isso é a divina vontade, você ir aos poucos, né, mas Jesus, ele me, eu sou casada, então eu tenho que aceitar essa realidade na divina vontade, de que eu e meu marido somos uma só pessoa, então é isso, os tempos são de fato desordenados, e muitas vezes os justos serão perseguidos precisamente por causa da sua justiça, mas isso não muda o fato de que se você não gosta muito daqueles que estão em sua presença física regularmente, isso geralmente significa que você tem problemas espirituais que precisam ser abordados, então não é só eu, tem várias situações que vêm até mim, de pessoas que estão sofrendo com sua mãe, sofrendo com sua família, seus irmãos, com seus filhos, então eu sei muito bem que tem muita gente aqui sendo humilhada poderosamente na sua família de várias formas, e eu converso com essas pessoas e eu dou as coordenadas que Jesus coloca no meu coração, se eu falei alguma coisa que você, né, deixou de ser gentil com o seu filho, com a sua mãe, olha, eu falo pra você, é aquilo que a gente se cansa de falar aqui, verdade, humildade é a verdade, humildade é a verdade, então eu, quando eu vou falar com meu esposo, por mais que eu possa ficar brava na hora que ele faz isso comigo, eu falo verdade, eu falo do amor de Deus pra ele, eu falo o quanto que Deus o quer feliz, o quanto que Deus o ama e que ele não precisava se desesperar daquele jeito que ele se desespera, ele fica desesperado, gente, desesperado, por coisas miseráveis, por causa de preocupar-se com o futuro, sabe, e aí ele joga tudo em mim, desconta tudo em mim, gente, desconta tudo em mim, nossa, não tem noção das coisas que ele faz, é muito, ele é muito nervoso, e eu também sou, então imagina, duas pessoas nervosas, né, por natureza, né, e um provocando a ira do outro, então assim, eu peço muito pra Deus pra ele ter me dado forças, né, e tem um trecho que eu coloquei ontem no Livro do Céu que me confortou muito diante disso, me confortou bastante, eu vou ler pra vocês aqui, é, o que Jesus falou, nossa, tocou muito meu coração, assim, me deixou bem mais tranquila, muito bem mais tranquila mesmo, depois que eu li isso, sabe, fiquei mais, é, consolada, porque Jesus, ele, como eu disse, ele ensina você as coisas, mas ele te ajuda também a viver isso, então no Livro do Céu, no dia 30 de março de 1931, no volume 29 que eu tô traduzindo, ele falou assim, as humilhações são portadoras de glória, a ternura do coração de Jesus, um coração duro é capaz de todos os males, convido você a tomar as migalhas dos bens divinos, estou novamente sob o pesadelo dos meus sofrimentos habituais, aí ó, ela também tá, a Luísa também passa por isso aí ó, depois de um mês de folga, né, porque ela tá num processo onde Jesus tirou a petrificação dela, ela tá num momento que ela não é vítima, por causa que ela tá sendo perseguida por bispos, por bispos e padres, e Jesus tá muito bravo com esses bispos e padres e tirou ela do estado de vítima pra poder eles levar, né, na cabeça, né, pra poder provar pra eles que é real o que ele tá fazendo com ela, é bem interessante, senti-me durante o mês de descanso esvaziada de todas as dores e meu Jesus não me enrejeceu mais, nem me deixou imóvel e sem movimento como sempre, petrificada, eu senti como se minha vida acabasse ficando sem movimento e endurecido, mas eu vivia, mas de uma vida estrangulada e sem o menor domínio de mim mesma, esperando com uma paciência que somente Jesus poderia me dar, então, tá vendo, somente Jesus pode dar essa paciência pra gente e ela esperando essa paciência, tá vendo, ela é humana também, gente, ela tá na divina vontade no vigésimo nono volume e Deus ainda tá formando ela, tá vendo, aquele que tinha que me chamar para obediência, para me dar emoção e me tirar do abismo onde eu estava, vivendo livre, por mais que eu gostasse de compartilhar as dores com Jesus, também me senti numa natureza triunfante, muito mais do que não precisava mais de ninguém, né, não precisava do padre, porque lá, não tava petrificada, do padre não tinha que vir, assim, ao me encontrar amarrada de novo, preso, dentro do abismo primitivo, minha pobre natureza sente tanta repugnância, que se meu amado Jesus não me ajudasse, não me fortalecesse, não me seduzisse com graças especiais, eu não sei o que eu faria, para não cair nesse estado de sofrimento, ah, meu Jesus, me ajude, você que me apoiou por tantos anos em um estado tão doloroso, se quiser que eu continue assim, continue apoiando-me e use sua misericórdia para com esta pobre pecadora, tá vendo gente, tá vendo, ela está buscando a divina vontade, Jesus está ensinando ela no 29º volume, 29 volumes, só falando da divina vontade, e olha só, e ela ainda é frágil, ela ainda tem a sua natureza miserável, pecadora, que ela assume, eu também, todos nós temos, não é motivo para você não viver a divina vontade, para que eu não me oponha à sua santíssima vontade, Jesus me ajude para que eu não me oponha à sua santíssima vontade, então, enquanto eu estava entre repugnâncias e o medo de ser surpreendida pelos meus sofrimentos habituais a qualquer momento, Jesus ia voltar a fazer ela petrificada novamente, então ela estava feliz porque não estava mais dependendo do padre, mas ela estava com medo de voltar de novo àquela situação, mostrando a si mesmo o que sofria muito, então Jesus veio mostrando como ele sofria muito, ele mostrou o seu sofrimento para ela, minha filha, o que é isso? Você não quer mais sofrer junto comigo? Como? Você quer me deixar sozinho? Você quer tirar os direitos que você me deu tantas vezes para que você possa fazer o que eu quero? Bons filhos, não me causem dor, abandonem-se nos meus braços e deixe-me fazer o que eu quero, está vendo? ele pedindo e implorando para a gente ter paciência com ele, ter paciência com os sofrimentos que ele permite, meu marido não melhora, eu fico perguntando para Deus, ué, 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 o que falta, o que tem que acontecer, tudo mais, não me causem dor, abandonem-se em meus braços e não me deixem fazer e me deixem fazer o que eu quero, e eu, meu amor, me perdoa, ela disse, você conhece as lutas em que eu me encontro, em que profundas humilhações eu sou lançada todos os dias, se as coisas são iguais, eram iguais quando eu te recusei a alguma coisa, portanto, tome cuidado e pense, ó Jesus, olha, eu estou discutindo com Jesus, falando bem, tomar cuidado, Jesus, sobre o que você faz comigo, em que labirinto você me joga, ó Alisson, fecha ali, por favor, se você me faz cair nos sofrimentos usuais e se eu lhe disser, fia-te, é tanto esforço que faço, que sinto que estou morrendo, Jesus, Jesus me ajude, aí Jesus fala aqui, minha boa filha, essa parte aqui, não tenha medo, a humilhação é portadora da glória, a apreciação divina surge do desprezo pelas criaturas e o abandono delas é o chamado da fiel companhia de seu Jesus, portanto, façam, se você soubesse como a justiça divina está armada, não se oporia, pelo contrário, oraria para que eu fizesse com que você sofresse para salvar seus irmãos em parte, outras regiões serão devastadas e a miséria está à porta das cidades e nações, meu coração sente tanta ternura ao ver em que estado de desolação e agitação a terra será reduzida e essa minha ternura tão sensível às criaturas fica ofendida pela dureza do coração humano, ó quão intolerável para mim a dureza do coração humano, muito mais na minha frente que sou só ternura e bondade para com eles, um coração duro é capaz de todos os males e chega ao ponto de zumbar das dores dos outros e muda a ternura do meu coração por ele em profundas dores e feridas. Então, vou ler só esse trecho que é o que eu queria ler. Está vendo? Essa humilhação contínua que a gente passa, nós que queremos servir a Jesus e as pessoas do coração duro que estão ao nosso redor, que não querem ser santos como a gente, que não querem amar Jesus como a gente ama e que fazem pouco da gente e nos humilham e que faz mal todo dia para a gente e às vezes a pessoa faz sem querer também porque o coração dela é duro, não entra a mensagem de salvação no coração. Então, é portadora de glória, essa humilhação é portadora de glória. Está vendo? E Jesus sente muita ternura nesse estado de desolação que nós estamos em que a terra está reduzida e essa ternura é tão sensível às criaturas que fica ofendido pela dureza do coração humano. Essa parte que um coração duro é capaz de todos os males e chega a ponto de zombar das dores dos outros. Então, você está ali sofrendo porque você quer corresponder a Jesus e aquela pessoa está judiando de você, maltratando você. Isso acontece e você oferta essa dor para Jesus. Jesus quer que você sente essa dor, Jesus quer esse sofrimento. Jesus ontem falou outro trecho falando quanto que ele não quer que a gente abra mão do nosso sofrimento. Que é para a gente não ficar pedindo para ele tirar o sofrimento da gente. Então, esse sofrimento que eu vivo é divina vontade. Eu não posso pedir para Jesus tirar esse sofrimento. Eu tenho que pedir para Jesus me ajudar a enfrentar isso todo santo dia. Todo santo dia com a força dele. E ele sofre junto comigo. Então, a gente está no processo, você está no processo, todo mundo está no processo. E a gente vai aprender a sofrer tranquilo, pacífico, no amor, à medida que a graça a gente corresponder a ela. Mas é ele que tem que mandar a graça. Enquanto ele não permitir a graça sobre você, você vai continuar sofrendo na ordem que você está. A graça que ele mais precisa me mandar é sobre o meu esposo. Mas como eu disse para vocês, eu não peço nada para Jesus. Nada. Eu só peço aquilo que ele quer. Então, no dia que ele quiser, ele manda. Enquanto ele não mandar a graça sobre o meu esposo, eu vou continuar sofrendo e vou ofertar esse sofrimento. E se eu cair novamente nas minhas paixões, na minha ardência, na minha ira, eu vou ofertar para Jesus o meu sofrimento por ter me visto cair novamente. E assim, a gente vai viver na divina vontade, ofertando continuamente e desejando e querendo a santidade como Jesus quer que a gente seja, todo santo dia e se acendendo a não desistir. Esse é a divina vontade, é não desistir, mesmo sabendo que você é pura miséria e nada. Nunca desistir, mesmo sabendo que você é miséria e nada. Nunca desistir, isso te mantém sempre no seu devido lugar, humilde, pequena, miserável. Isso te mantém sempre no devido lugar. É muito importante se a gente viver assim. Amém, Jesus? Eu confio em vós, via de vós.